Pai das trevas me tirou Pai eu sei que eu permiti a escuridão em mim mas teu amor não me deixou perecer me fez renascer nas horas tão sombrias de viver como é lindo ver o céu aparecer o mal já se afasta a luz invade a alma em oração eu solto a voz para dizer eu sou da luz eu sou de Jesus que me tirou da escuridão que me estendeu a sua mão eu sou da luz eu sou de Jesus a noite escura já passou o que era trevas mas Cristo iluminou não eu eu sou da mulher você não eu sou da eu sou da eu sou da Nas horas tão sombrias de viver Como é lindo ver o céu aparecer O mal já se afasta A luz invade a alma Em oração eu solto a voz para dizer Para dizer Eu sou da luz Eu sou de Jesus Que me tirou da escuridão Que me estendeu a sua mão Eu sou da luz Eu sou de Jesus A noite escura já passou O que era trevas Cristo iluminou Eu sou de Jesus Que me tirou da escuridão Que me estendeu a sua mão Eu sou da luz Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus I sou de Jesus O que Deus a Cloud